tem vergonha na cara não farinha nem bota a moda streamer não se o farinha aparecer nesse chat aqui cara já tá bonito hein manda um olho no chat cara eu quero ver 35 semanas nele foda-se caímos na mesma aqui oi caímos com o ator oxe tá bonito cara vai nesse farinha aí se arrombado naipano eu vou matar todos o cara é a louquinha a farofa aí é foda o farofa o lex tá me devendo um x1 a um x1 pode ver mais um x1 até vai x1 vai é aproveita e posta no youtube né mano vou mostrar eu amassando você cara igual amassei o tolcinho cara eu amassei o tolcinho cara x1 ae ta tolcinho como é que vai meu filho do alex como vai mano o dash tank é gostosinho fi quem o dash tank de machadinho hum a chata dash e que é tipo ela tem muito dano de vida por causa do machado não vale a descer não relaxa a gente é flex quem não ganha do tolcinho de fim né da esquina que a cartunizada é muito bonitinha velho esse fantasminha farofa não conhece ele será que ele é é é o random da pt deles aleatório como é que tá no lar de alguém né pt deles morremos 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 Você não pode correr, meu barco! Eu vou acabar com essa merda! Eu não posso escapar! Vamos! Eu vou disparar! Mano! Toma! Vai! Vai! Minha arma será minha guia! Finalmente! Cara, já IPT morrido! Você também, né? Manda safe! Manda safe! Ainda bem que a bandeira é pura! Está safe, está safe! Está safe! As pequenas torres estão sob ataca! Ai! Para proteger a humanidade! Sem pote, né? Olha, The Gab não tem Cria Wave, velho! Tem uma emoja junto com a Polo! Nojo! O problema é que eu errei tudo, né mano? Já IPT se a Polo está morta! Ela vai sonar! Eu tenho a sua volta! É! É! Não! 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 Você foi assassinado! É a sua torre direita! Caralho! Solado! Solado para ele é emoja! O inimigo está perdendo! Vai! O inimigo está perdendo! Não! 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 Não morre, FTP. Não morre. Não morre, mano. Tinha polo. Só não sei porquê. Isso vai me ajudar a ter emoção. Eu tenho você, meu amigo. Tinha o celular dos dois, matando o jungle. O jungle nem apareceu, eu ia matar velho. Meu ulti global. É pra você aqui, ó. Caralho, mudou a buzininha. Ai, tem um pouco que a nova. Isso vai ter seu nome. Uh, Zyber. Por Cybertron. Boa. Boa. Atrás, atrás, atrás. Ah, morri demais, cara. Oh, morri demais. Caralho, que timing, mano. Que timing desse erlang, cara. Pulei na polo. O maluco meteu um blinkão na sua cara. Os caras tão como. Boa. A sua torre direita está sob ataque. Black Town. Isso aí. Não sabemos. Se... Não se preocupe. Não pode escapar. Não se preocupe. Eu vou colocar você. Eu tô morrendo já que isso é que minha vida vai tomar alguém que certeza viu O hack ativado daquela Mano ele tá do meu lado como assim A sua esquerda não está do ataco Vamos lá Eu tenho que tentar para eles Eu tenho que tentar para eles Isso vai me manter Vá volta 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 Estão tudo esperando aí nisso que nem isso aí. Que que é isso aqui, mano? Tem uma pola entre torres. Tem uma sila aí, tem uma sila. Tá todo no meio, moleque. Ah, quer vir mais gente não, galera? Quer vir mais gente não, galera? Eu vou matar vocês aí. Ah, isso aí. Tô jogando muito, hein. Jogando muito, hein. Tem que jogar... Tem que jogar o dobro. Ah, a sila tá sem ulti. Não, velho, aqui eu vou bater, você pula, mano. Eu não consegui pular, eu ia pular ali. Se ela tá sem ulti, a polo tem. Tá, agora é só matar o time, vai. Cobre eles. A silangue, cara, sem ulti tem nada, cara. Os caras não tem nada, mano. Mano, olha isso, cara. Olha esses caras, mano. Olha esses caras, mano. Não, porra! Ultimato é muito! Um inimigo foi morto. 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 Eu vou fazer o seu favor e fazer isso rápido. Infelizante. Vou pegar um blue de brinde aqui. Depois o Cabo veio perguntar, né mano? Por que ele não tem VIP, né cara? Mano, tinha uma sila entre torres. Isso é ridículo. Eu vou viver isso honravelmente. Eu tenho você, Drayford. Eu quero você. Eu não tenho mana. Eu não tenho mana. Eu não tenho mana. Eu gastei a mana pra chegar até aqui. O da Beck. Só presença fácil. Impressão psicológica. Não morre. Não morre. Não morre tá vindo, vaza. Não morre. Não morre tá vindo, vaza. Eu passei por dentro dela. Ah, eu vou já mano. Ah, minha torre já caiu, né? Eu vou defender a linha meio. Ah, eu vou defender o carrinho. Ah, eu vou defender o carrinho. Aí eu passei por baixo da chudela. A Laura fica sem mana é muito fácil. Nossa. Esse restart minha mana é pra casa do caralho, velho. É muito merda. É bom no late game até lá. É, eu fiz mana. Eu acho que não é. Não é longa e peixe de uma casa. Segue-me. Tchau, tchau. Ah, abarou essa parede aqui. Ok. Ok. Ah, não é longa e pôs. Ah, não é longa. Ah, não é longa e pôs. Cara, sai daqui! Vai fazer, vai arrumar o que fazer. Ah, pôs. Não é longa e pôs. Eu vou te colocar. A torre direita está sob ataca. A torre direita foi destruída. A batalha sempre me rejuvene. Minha ultima está pronta. O inimigo está perdendo o middle? O inimigo está perdendo. O inimigo está perdendo. Eu quero lutar agora. Atenção! Estilo como o Ice. Eu vou acabar com isso rapidamente. Minha espalha será minha guia. Eu não tenho combo. Não se preocupe, eu vou colocar os chaves. Toma a combo aí. O inimigo está perdendo. O inimigo está perdendo. Eu vou acertar ele no pulo. Eu virava no Orlanx. Ele está chegando a isso. Não estou no I.V. F. Baita ele, baita ele, baita ele. Baita ele. Baita ele. Baita ele. Não dá o paita para ele não cara, ele não merece. Baita ele. Baita ele, bateu. Baita ele, bateu, baita ele. Baita ele. Eu não ganhei de suma a situação. Baita ele. Uma flechada assim, uma flechadinha. O que está terminando? Ele morre, cara. Só precisa ter o CODAL da 3. Nossa senhora, essa sila, credo, parece um. Kabuto cansadíssimo, cara. Não! Eu de sila. Ah, tenta te dar o pio nessa caminhada. Kabuto do céu. Mano, o cara ficou saindo bandinho pra lá e pra cá, muito bom. Ah, tem um Kuzemba aqui agora. Hum, uma tartaruga aqui. Põe emoji. E a família inteira dela. Mano, tem um Kuzemba aqui, cara. O Klen brincou, eu tô sendo um... Ele errou, ult de novo, coitada. Meu Deus, essa Eva já nasce até uma. Ai. Eu não tenho combo, cara. Mano, que... O DEG é essa? Tô sem escudo. 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 Mano, vai vir o Erlang pelas costas aí, ó. Eu vou pincar... Um inimigo foi presoado. Não, o Erlang tá no beat. Vai passar pelo resto. Ah, está vindo aí, certeza. Tô sem escudo. Nossa Senhora, tá vindo! Eu te pego em cima, e eu te pego. Mas o meu alívio tem sido... Nós vamos lutar para atacar a humanidade. Corra, farinha! Corra pela sua vida! Eu não consigo correr minhas vozes! Minha vozes. Minha vozes. Minha vozes. Vai passar. Corra pela sua vida! Tuxa! Vai vir uma pó lutada aqui. Aí, botou ar de... Trocou o ar de... Trocou o ase dele. Dragão, mano. Não, não. Ele fez, ele fez. O cara saiu que nem uma bala. Tem uma tartaruga aqui. Mano, não tem jogo, cara. Não tem objetivo. O objetivo sou eu, né? Pela vista. É. Não, a gente vai matar. A gente vai matar, né, Mara? Tô vendo. Chega late game, é um gab com a musa encabe do lado. Vem cá, Sheila. Só pra ser chato. Vem cá. Dá um abraço no pai. Ela tá sem miss, pai. Deu aí. Tem muitos. Cara, outro kamikaze, mano. Eu acho que o... O... Unique que tem mais conta, né? Acho que é kamikaze. Ah, mano. Eu quero ver aqui roubar o meu buff. Matou? Apolo deve tá aí, né? É isso. Eu não consigo passar. Ah, vamos fazer aquela gold lá. Ah, não tem gold. Não vai dar B não. Meu Deus. Tem atada. Morreu na sentada. Morreu na sentada. Morreu na sentada. Não tem gold até agora. Seu lado esquerdo está sob atacado. Mas tem gold até aqui. Ah, foi na jungle só pra pular. Morrendo, aceitada Eu não tinha o que fazer Eu não tinha o que fazer, mano Ah, muito fácil Solar assim, cara, acertar um, usar dois Uta, acabou Ué E como é que seria o certo É, eu ter bits, pular um, pular um dela Esse é o certo Esse é o certo, cara Eu pular um, toma ult Tenho quase certeza que ele não tinha bits também Foi uma briga justa Não, foi injusta Ela tá gastando bits aonde? Ela nunca tem bits quando eu tô perto Quando tem uma da G, ela nunca tem bits Ah, esse se chama Kalista Ela gasta eles, cala Acho que a Kalista Olha pra ela, ela gasta o bits, acabou Kalista, bom dia, senhor Bides Partiu fazer, fazer Feu Notch Segue-me Meu inimigo vai ser o meu guia Apolo, tá nem Meu Deus Meu Deus Ah, não A Emoj guardou aqui onde eu tô Ela guardou aqui no meu pé Caralho, mano, que tanto de crítico foi esse? Eu não dei nenhum crítico É verdade Ah, e o jogo foi desonesto Solado Tem, tem Caralho, o cara meteu 300 mil kits que não é caramba É injusto, ele acertou o estupro, cara Ele acertou o estupro, cara Eu não Não Digo Por favor Digo Não tô bestitou, cara Seu maior tal, a sua esquerda é sob o estupro Acertou muito bem Ai Outro Autobot, saia Acereda Certo Um inimigo foi escravo Ok Ok Eu vou te atirar! Ah, tem 500 pessoas aqui Ele é melhor usar maluco Caraca, eu vou matar Eu vou terminar isso rápido Eu não posso ouvir você Eu estou na minha trânsula Eu vou te fazer o seu favor Eu vou te dar o favor E fazer isso rápido Não sei quem Eu estou preso, ela me separou Oi, ele me matou para cima Eu pulei Ela pulou sim Estou indo em nada Caraca, indo em nada Cara, indo em nada Cara, indo em nada Não tem mais o que fazer Não tem mais o que fazer Ele blindou? Ou eu errei? Eu errei Não tem a boa gente Não foi eu não Não tem problema O Gab não mata ninguém A Dagi mata geral Matou todo mundo Mano Mano Eu fui botar o shield Minha da gente passou na frente e pegou pra ela Na vez da gente informar na lane que tá ganhando né mano Putas de corna A manhã É a A A A A A Ajuda, Alex! Eu to longe! Caralho, mano, o cara foi pro backcamp, tro... Nossa, Alex. Eu vi... Caralho, ele me salvou, obrigado! Caralho, amigo, mano! Seu solo lane é amigo! Vem pro pai, vem pro pai, vem pro pai! Vem cá, Priscila! É pra você lá, cara! Meu Deus, que dança! Tô batendo! Eu nem encostei nele, mano! Que que é isso? Não, isso é torne-se! Eu não bati nele, mano! Eu não bati nele, cara! Pô, Alex, você conf... Nossa, Alex! Você me deixou triste já agora, Alex! Ai, eu não sabia! Porque ele ia tentar te matar, ó, hein! Foda-se! Eu fui armar wave na esquerda, cara! Tá daqui, moleque! Tá com uma bolha, o Erlang! Graças! Desce a bolha aqui, Steve! O cara correndo pra não tirar a bolha! Maldito! Ele guardou ali, o Papa! Eu percebi... Estou construindo stacks! Para o Cybertron! Estou tão desculpa! Como que eu tiro a bolha desse... Cofoco? Tá a família inteira aqui! Erlang, Emoja... Ah, mano! Ataque! Enemies na direita! Tô na oracle! Dá essa bolha, Erlang! Para de correr demais! Cofoco! Esse item maior caro, mano! Tirei a bolha de Erlang, falou! Caralho! 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 Eu vou farmar o... Não, não vou farmar! Cofoco! 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 Pega! Eu vou escutar teu final! Pega! Eu vou escutar teu fiat! Eu sou um filme de Koro! Eu vou escutar teu final! Fiat, mano! Você está no final? Não, não podia ter feito! Não! Que a gente podia ter feito... Pega! Após o Cybertron! Agora esses caras até renasceram Mano não crita cara, que bosta essa O apelo dos caras ta critando horrores e eu não crita nunca Como é que ele tem tanto gold a mais? Você matou, você matou Por que eu vim entrar nessa cara velho? Ele conseguiu fechar a Deathbringer Eu não fechei nem meu Fionate Bom chase, bom chase Eu só sigo, eu não tenho o que fazer Ridículo F gold Esse anticrítico Morreu Caralho Se não ta morre Mas não tem ultima Não tem que ele ultou cara Ele gastou Ele gastou a ult Pra tirar um Vem aqui Meu imorto é 18 Meu imorto ta com 3k que absurdo Ai ai viu mano Alguém aqui da portinha cara Alguém aqui da portinha cara Apolo Bidou É mas não vou pegar mais ele Eu já tinha acertado um hit Sai de mim demônio Vai torre Vai torre Vai torre Togue torre Caralho Eu ainda vi Eu ainda vi o cachorro Ai ia atravessar Realmente a DC é Diff E jungle Diff Nossa vai cair O cara ta de Deathbringer Seja de lado Seja de lado Seja de lado Com o cara Seja de lado É alguém que da portinha cara Olha essa Sila mano Por que tem uma Sila na f... Mas que ideia cara o meu Deus do céu meu Deus do céu que build horroroso cara que build horrível mano não ta feia no build cara enquanto isso tem o emoji no spit food cara não compensa essa merda de terroroso a cada quanto tempo você ir rank começa a perder 2 pontos cara eu não sei acho que tipo uma semana sei lá eu sei que é bastante tempo o cara não confiou eu não podia morrer em sua vida eu pego diamantes 10 dias sem jogar ah não mas resetaram ela eu não sei que dia que você parou de jogar que build ruim mano tem que ter deathbreaker essa merda dava pra ter falei não agora que eu mato eu vi um jump stamp nossa a comida era aqui volta 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 hahaha eu vi jump stamp do cara eu vi um jump stamp do cara e a raia e a emoja com o braçado deixa eu pau inicial logo vrum 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 tem um erlang aeanel guilhert tem um erlang e um erlang aqui avançado sim o erlang esvagaço fire e eles comem um a pola ah que coisa chata Você pode me matar, você pode me matar Você pode me matar Você pode me matar, você pode me matar A música me morreu lá embaixo Não deu nada Matou todo mundo Não tem ataque speed Ele ficou sem ataque speed A porra na direita Você tá farmando kill em mim, pô Fiz EG Nossa Eu só vi a sila apagando um cara ali Ah, morreu muito Eu olho pro lado, tá uma sila Eles não vão finalizar o jogo Eu vou fazer o seu favor E faça isso rápido Nossa vantagem Pelo amor de deus Toda vez que eu moro, eu quero bater na pontinha Ah mano, olha isso Tomou Caralho Caralho Oh Olha aí Ela tem que atacar no meu cabalho Não se preocupe Eu vou te dar em cima Ah Eu vou te pegar em cima Você é Titan Os tempos vão ser meus filhos Ah Não tem que perder Ele morreu Ele vai matar todos A lei vai fazer perder pra Nioscrot Tem que pegar o Nioscrot aqui Quem caiu Nioscrot aqui Double kill! Sua direita está sob ataca! Ajuda aqui, pelo amor de Deus! Um alívio foi escravo! Boa! É isso! Nós estamos matando a espécie! O Ogun! 4 kills! Qual é? Qual é? Vem! 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 Não mais, Kyliss! O que começa? Oh, eu acho que não dá pra fazer, Barão! Ataca! É, com essa build aí eu acho que não faz não. Não dá pra fazer, não dá. Não dá, cara. Não dá pra fazer. Quer dizer... Dá, mas acho que vocês viram que eu... ...que tempo eu vou chegar e vou matar todo mundo. Já, já foi. Muito triste. Não dá pra fazer um favor e fazer isso rápido. Não dá pra chegar nada, cara. Vai ao time. Não dá pra fazer uma hora, né? Não dá pra ver se uma hora eu dava. Alex disse. Olha lá, meteu essa. Eu tenho você, meu amigo! Agora eu ferro dos 30. Minha ward vai acabar de... Vai acabar de sinal. A batalha sempre se rejuveneceu. No meu caminho! Cuidado! Sua torre direita está em atingir. Sua torre direita está em atingir. Sua torre direita está em atingir. Eu vou defender. Eles vão puxar o Fire. É, não dá pra afetar, eu tô finto. Mas o Apollo vai lutar aqui, né? Eu vou morrer tudo. Caralho, mano. Os caras estão dando speed. Sai de mim! Mano, por que que tem uma cena junto com o Apollo, cara? Ela vai render tudo. Um inimigo! Double kill! Não! Um inimigo foi escondido. Acordou a Scylla. Mano, a Scylla vai ficar escondida esperando a nossa cara. Deve vergonha na cara. Cadê? Ela ali, ó. O cara não está dando sozinho. Ela ali, mano. Os caras estão te matando, Alex. Por que que você está dando sozinho? A pergunta é por que vocês não estão dando comigo, cara? Essa é a pergunta. Não, 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 não. Tem um pai de outro e o cara está lá procurando a lei. Essa é a pergunta, chat. É minha lane e minha vida, né, Alex? Toda a vida é isso. Ah, não está aqui, não. Eu estava formando para pegar... Eu estava formando para pegar Deathbringer, cara. Ah, por que Deus? Não, não. Isso é a visita do Super O, cara. Aí, aí... Aí vem um Apollo sem mana na lane. Eu falo, não. É um Apollo sem mana, né, cara? Eu falo, não. É um Apollo sem mana, né, cara? Mas tu não está morto. Ele não consegue fugir. Aí vem a Sila junto com ele. Sendo que vocês estavam tudo no fire. Eu falei, não, beleza. Se os dois estão aqui, pelo menos eles vão ganhar a Death lá. Mas isso não aconteceu, né? Hum... Não. Não. Porque estava 4 e 3 lá na solo. Lá, na solo. Tá bom. Não, não estava, né? Eles estavam sem os dois carry-lines. Tinha um mid-line. Não está com a Alex que está difícil. Vamos fazer isso. Uma Sila com a varia do String. Tá com o... Bomba nuclear ambulante. Tristeza. Aí caga com o Jango cansado. É uma DC pior no jogo contra o Xernal. F. Não sai desses caras aqui, mano. Um inimigo que vai ser um slave. Eu vou acabar com essa cruz. Eu vou acabar com a arma. Ataca! É livre aí lutado. Então, a gente não foi ele agora. Blinkou. Obrigado. Eu dei um base. Tá naaaah. Não raid o Erlang. Eu falei o farinha aqui, ó. Eu fui pro direto. Eu queria aborre do Erlang. É, mas quem mata ele é o... É o Kale. Eu não mato, não. O que você deve estar me zoneando. Não tem chegado no Amos Recap, não. Estou aí a defender. Ok. Um inimigo que foi escravo. Vamos terminar isso. Um inimigo que foi escravo. Eu vou pitar eles. Tenho honesto. Um inimigo que foi escravo. malずido no Iroadanłbym. Um inimigo vai ser meus inimigos. mobster um inimigo que foi escravo. Tanto Kale. Eu vou proteger vocês, cara. Sila ultada, Sila ultada, Sila ultada, Sila ultada Tô vendo que mata mesmo Ai, não mato ninguém, cara Sila bidou, Sila sem beads Ela bid com okaida Tem a puxar e defender direita A polis A polis A polis Nossa Eu mor Hello Aonde tem que vencer a polis Chegou todo mundo Eu dei do chão. Vem no戰 É F pessois Não, F demais Um alívio foi escravo O cabuto te snipando Ah só o cabuto mesmo que ta me snipando Tem uma porra pros minions Nossa podia ter feito outra coisa Aqui que eu não usei 3x Fire dos 200 agora Parem é safado Eles vão fazer fire Ta ele o tolcinho Acho que eu entendi Se ela da show Os inimigos Eu vou lutar Que gold foi? Foi a vermelha? Vamos ficar preocupado Não relaxa Alex tem que farmar um item dele Sem querer farfar assim Eu vou la puxar a direita Apalute Rumo ao nível 25 Ele caiu na direita acho Fala caiu na gelinha da direita Tem um Erlang vindo puto Com um pau na mão ali Guardou aqui Desce a bolha Eu não quero dar a bolha É custom? Não é mas parece É só snipe Você viu que o Cheeto falou Que o Tocinho era burro No vídeo de Shaq Ué Ele ta errado? Ward aqui também Ward e Cachorro da Sila Ele ta errado cara? A gente fight aqui na real mesmo Que isso Alex? Cachorro da Sila O que que me bateu cara? O que que me bateu cara? O que que me bateu por eu conseguir brincar na Sila ali? O que que me bateu por eu conseguir brincar na Sila ali mano? Eu ia matar ela Cadê Alec? Nem seu namorado se defende Meu namorado? Meu namorado? Multifila Foda Foda Vídeo do Erlang Sheik Acabou de morrer ai É casual É casual É casual É casual É casual É o jogo infinito Não sobrou os dois imortais ali né mano Eu vou puxar direita Tá com fire aí Tem que defender o Miao Quem tem que defender? Ah da pra puxar direita lá não Tá com fire Tá com fire Na real que não da não Fire e Fire Tem uns 20 segundos já passou Como assim cara? Aqui não da fazer o Fire Cê tá doido? Titã? Titã não da pra... Não titã não rola Titã Eu buguei Tem que matar os caras de novo pra levar o Titã Eles tem que fazer merda de novo pra gente levar o Titã Não É não É Beleza O Alex veio também ali Veio todos os skills deles ali e tal Perdeu mano Já foi sorteio cara Fortei assim pela viagem O cara focar o Alex Me avisei ontem Deixa isso Alex Que a gente ganha Mano eu to falando Eles tão gastando tudo em mim cara Cês não acreditam Ninguém joga assim cara É mas Mas tipo... Você cai ainda Isso é melhor pra... Como assim eu caio? Se eu não caio é vocês que caem cara Melhor eu cair que cês... Além Pelo menos Podia que a gente tava machadinho assim no meio do processo Eu não consegui usar nada Pelo menos Olha ele De novo De novo Achei que esse cara não tem de vida Mano foi duas skills cara Dá cheio, dá cheio mano Esse cara não tem de vida Mano foram duas fucking skills cara Eu só vejo a fila Eu só vejo a fila Ela tá aqui explodindo Alex Eu não tenho edge cara Tá vendo ó rapaziada Faça um edge Tá mas por que cê tá na frente se não tem edge mano Cê tá botando... Eu tenho blink pô Eu tenho blink pô Mano a sila me deu dois... Dois vezes que eu morri É uma sila mano Me deu uma 1, uma 2 e eu morri Não, isso tá errado cara Nossa senhora Meu amusem cabe do céu Ele não chegou nem a dar um básico cara Só usou a 1 e a 2 Isso é muito errado cara Eu não faço isso Pelo menos Ah, você vai matar O que eu vou matar? O outro atalho do Fênix é subterrâneo Presente O outro atalho do Fênix está subterrâneo Posso atacar Isso vai continuar gravaando isso, rápido O outro atalho do Fênix está subterrâneo Você é um atalho do Fênix. Não podemos atacar Como você está subterrâneo Esse inimigo foi atacado Eu não tenho o que fazer mano, ele chega e taca esses que eu morro velho Eu não tenho o que fazer mano, é ridículo, é ridículo ser uma defesa, pô ai perde a graça Não tem critica, não tem o que te mata hein, a Sila ta sem ideia Olha lá, porque a Dej não morre Eu já fui aqui Eu ia proteger a MC Qual o ult? Eu ia proteger a MC Eu ia proteger a MC Tem que defender direito É isso Ah não É F1, nem tem como brigar lá Quem quiser com o time cara, eu morro nem chega a jogar com o time Olha lá, Alex morrendo em 3, 2 Tem uma Sila lá, fodeu, morri Morri Vou Alex falar, morri Mano, que desperdício de fire dos 30 hein, obrigado Alex De nada Vou parar, vou parar, vou parar Alex Alex faz as portas 3k de defesa Eu vou salvar Alex vai Mano, não da cara, a Sila me dá hit kill, eu não fiz edge tipo Ah, uma bomba nuclear ambulante Me ajuda, me dá pé Não se preocupe, eu vou deixar o ult O Erlangue brincou em mim Ele tá sem ult, o Erlangue Seu esquerdo Phoenix está sob ataca Seu alívio foi assustado Um alívio foi assustado Eu posso ir para a terra Isso é no meio Você não sabe Blinca Alex, blinca Porque eu não me vi Eu vou atacar Eu vou atacar Seu alívio está sob ataca Eita, eu morro não Morreu por Thor, eles Vou ser meu guia Caralho, todo mundo brinculou Mano, não tem o que fazer, cara Não tem o que fazer, mano Não tem o que fazer, cara Não tem o que fazer, cara Não tem o que fazer, cara Tá uma Sila brincando em mim, cara O jogo inteiro Blinca nela, ué O PS dele é maior Não chamou o PTA, a próxima eu faço edge, cara Toma no cu Quem brincar primeiro ganha, pô Não, né Quem brinca primeiro É a Sila atacando a uma e matando, cara Não existe essa Quem brinca primeiro Eu ainda fiz a build com 50 mil Tem de cadência pro time Só que, né Não dá pra aproveitar que o Alex tava longe Ou tava morto Triste Caralho, mano O Alex saia da base e voltava pra base Cara, a gente kill o jogo inteiro Jogou bem Obrigado por ter deixado eu jogar, mas vocês compraram o meu jogo e os seus Agora eu quero ver o que eu vou tirar aqui Jogou bem, Alex Sacando Mano, o cara saia da base e voltava Bom dano do U, né Era ali dentro do tolcinho, cara Ah, muito mais fácil, né Bater no meu time Tchau 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 Tchau